Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 trazendo todas as novidades do oitavo dia do evento Tots Sofar e o grande destaque desse vídeo são os Tots da Premier League a galera está completamente hypada por esses Tots e esse vai ser o grande destaque desse vídeo claro, vamos falar também sobre trade e vamos falar também sobre possíveis novos conteúdos dentro do Ultimate Team confesso que ainda não vi nada, não sei de absolutamente nada vamos acompanhar em primeira mão juntos, beleza? para você que é novo por aqui mano, aproveita para se inscrever ativa as notificações para não perder o nosso conteúdo e se você gostar desse vídeo, eu disse só se você gostar deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais no crescimento do canal beleza? Então bora lá vou minimizar a minha facecam e eu vou tentar entrar no Ultimate Team é bem possível que o Ultimate Team esteja fora do ar porque com um fluxo gigantesco de pessoas logando ao mesmo tempo o servidor cai eu gostaria de ver aquela tela bonita essa tela aí, caralho mano De Bruyne 9 e 9 e a gente achou que as cartas viriam mais fracas do que lá no time do ano Mané 9 e 8 Alba Meyang 9 e 6 caralho muito, muito legal, cara vocês não tem noção do quanto a EA trabalha para poder trollar a comunidade Ultimate Team, galera, tem um hype tão absurdo são tantos milhões de pessoas jogando se envolvendo com o game e a EA precisa de uma equipe gigante só para poder trollar a galera tá bom? Então assim, olha só o que a gente tem de Totsa de destaque ali, né? Salah 9 e 7 Van Dyke 9 e 9 De Bruyne 9 e 9 Mané 9 e 8 Alba Meyang 9 e 6 a primeira coisa muito importante que vai acontecer com o mercado a partir de agora Tots vão com os Tots Team of the Year né? Team do ano aquelas outras cartas top que nós temos lá no comecinho do ano elas irão cair bastante de preço por exemplo, o Tots do De Bruyne acho que custava algo em torno de 3 milhões vai cair do Mané que era uma carta 9 e 7 não me lembro, mas vai cair o Van Dyke que era uma carta 9 e 9 é, acho que é uma carta 9 e 9 vai cair também porque agora nós temos as mesmas cartas praticamente talvez o que vai mudar ali é alguma coisa relacionada a um stats ou outro tá bom? então basicamente é isso daí eu quero ver antes de irmos para o Futibim para a gente poder acompanhar ver a seleção completa opa, não passei isso garoto eu quero ver o que a gente tem em termos de objetivos tá? é, aqui conseguimos com muita raça fazer todos os desafios tá? então nós pegamos o Laporte pegamos o Tan pegamos o Tonei deu trabalho pra caralho fizemos todos os ídolos o troca de ídolos né? que são aqueles online então fizemos os 8 aqui é, faltam 4 né? pra gente poder finalizar eu acho que eu não preciso de todos pra pegar o Maldini mas a gente vai fazer também ó, temos aqui um Tots que é o do Guimenez ah, confesso que não sei o que dizer sobre a carta uma vez que pô, pode ser pode ser o Mexicano pra você colocar no seu time galera sempre que eu analiso essas cartas aqui desafios eu tento é entender eu tento colocar né pô, como que essa carta poderia me ajudar pra poder fazer os próximos desafios então assim como eu já tenho um time da Premier League quase montado então não sei o eu tenho o Ayousen Pérez 8, 9 que é um Tots Moments ah e aqui é um Tots ou Far tá tá confesso que me frustra me frustra um pouco esses dois Tots aí é esses dois desafios aqui não são muito difíceis tá pelo que eu percebo aqui não são muito difíceis ah, não sei se puta que pariu ah não mas é no Square Battles tá de boa é, não sei se é muito difícil mas enfim ah confesso que me frustra um pouco esses desafios aí não gostei muito tá vamos lá pro Futebeam então pra gente poder acompanhar toda a seleção pelo console eu não sei se dá pra ver se dá pra ver de qualquer forma acaba atrapalhando um pouco né vamos lá então no Futebeam vamos tentar aqui em elenco será que já tem? não ainda não então vamos clicar aqui no início acho que ele vai mostrar algumas cartas aqui novos jogadores então vamos lá galera vamos falar aqui né temos aqui mais mais novos jogadores porque com certeza não vai ter saído somente os Tots da Premier League tá opa acho que tem Tots daquela outra liga também na liga da Arábia Saudita bom ok base de jogadores mais novos jogadores não consegui achar tá vamos falar sobre o que tem aqui depois a gente troca uma ideia sobre outras possibilidades então vamos lá Sonho Nobu De Bruyne Andidi Henderson Mané Agüero Adama meu Deus do céu não façam isso galera olha essa carta do Adama já é roubada pra caralho Alisson Salah Alexander Arnold Marês Marês essa carta do Marês velho puta merda essa carta do Som meu Deus do céu Kovacic Rashford Wambisaka Wambisaka ele muito me interessa Rick Charleston Vard Alba Mayang Ayus Empere Guimenez Henderson uma dica de trade bem rápida pra você compre Henderson e compre Vard tá bom não compre muitos mas compre aí alguns pra você poder lucrar porque como essas cartas não estarão saindo em packs a tendência é subir pra você ter ideia o Lucas Leiva que não estava nos packs mano saiu de 4 mil coins pra 10 mil coins ok então primeira dica anota aí e coloca em prática vamos falar sobre essa carta do Adama Traorê meu é espero não enfrentá-lo numa WL da vida espero não enfrentá-lo brabo ou brabo sensacional não tenho o que falar é uma carta muito outra coisa pessoal pelo amor de Deus não comprem essas cartas agora tá se você fizer essa loucura você vai pagar absurdamente caro não compre na verdade eu não recomendo você comprar totes nenhum por agora tá é deixa a gente ver como que o mercado vai desenrolar não vale a pena independente de como estiver de imediato não vale não compra você vai tomar prejuízo tá bom é uma res ele tem 5 de habilidade 4 de perna ruim o som ele tem 5 de perna ruim então porra é uma carta que vai ser muito top muito boa mesmo a carta ouro do som já é muito boa apesar de ser nerfada pela EA mas é muito boa e o garoto Rashford pena que ele não tem 5 de pé fraco mano porque se tivesse 5 de pé fraco figura ia ser difícil ia ser difícil jogar contra mas uma carta que porra muito boa a carta ouro dele até hoje tem gente que joga com ela pra poder fazer os desafios se divertir e tal o Ambi Saka pelo fato de ser latera e vamos pegar como base a Carman a carta de overall é 79 do Ambi Saka ela já é muito bugada muito bugada imagina a carta de overall 90 é uma carta muito muito bugada defende muito bem tem ali alguns stats bem legais pra ajudar ainda mais pra reforçar ainda mais tem um pace absurdo e não está caro pena não linkar com o meu pena não linkar tô lembrando isso agora eu tenho o Semedo o Semedo também muito bom mas o Ambi Saka é mais bugado ainda infelizmente nesse FIBA ganha quem tem as cartas mais bugadas no time deixa eu tentar achar galera não sei se vai mais novos jogadores aqui será que porque eu acho que não saiu só da só da Premier League foi? será que não saiu de outra liga também? olha o Futebim bugando olha vai pessoal a EA só mandou uma liga é isso mesmo? produção é isso mesmo produção só uma liga será que que aconteceu? deixa eu logar aqui no console pra ver objetivos temáticos ah ela mandou um DME também né é isso galera a EA só mandou os TOTS da Premier League que porra foi essa não entendi todo mundo imaginava que ela fosse mandar os TOTS da Premier League e da e da aquela outra liga lá da Arábia Saudita caralho mano o que a EA tá arrumando galera a EA tá bugando completamente a nossa mente não não tem o que falar não tem o que falar é tivemos aí também o DME com o Didi ó 91% da galera gostou do DME do Didi 91% opa então pera aí não deve tá tão caro não deve tá caro a um ponto absurdo vamos ver quanto que tá porque se 91 gostou nossa mano olha isso quem comprou o Vard vai explodir mano tá um pouquinho caro tá um pouquinho caro ah não Premier League Premier League qual que é o overall ah tinha que atualizar logo então ó 40 mil pede o que que operar 8.3 pede um informe ai nossa mano as cartas informe vão subir do mercado porque a EA só tá pedindo informe só tá pedindo informe ela não tá pedindo TOTS presta atenção nisso porque isso é importante também ela só tá pedindo ou informe ou informe moment ela não está pedindo TOTS nos DMEs tá então toma bastante cuidado é mais um aqui então estão falando de 40 mil mais 68 mil mais 70 mil 110 mil é ó outro aí o overall 84 aí pede outro informe que pariu 110 mil mais mais 8 não se você for não vai cara 210 mil 210 mil numa caralho mano vale esse DME do vale ó eu acredito que ele vai chegar a custar ali cerca de 85 85 85 85 não pede informe tá entendi beleza galera vamos lá vamos lá agora eu entendi o que a EA fez aqui entendi qual foi a malandragem dela mandou um DME barato bom é BBB né bom bonito e barato show de bola sensacional vamos ver a cartinha do DJ vamos ver quais que são os destaques dela tá não tem pace tá chuta pra caralho tá passa muito toca muito bem foco é defesa e físico foco é de nossa nossa senhora mano vai ser muito difícil velho passar por essa cartinha a não ser que pelo balanço né mas ele vai ter muitas reações e tamo levando em consideração a questão do preço mano tô levando em consideração mais a questão do preço então é uma carta que porra vai ser boa vai ser boa vai ser boa não tem tem muito o que questionar beleza galera vamos falar de trade então vamos falar de trade o que que você pode fazer o que que você pode esperar aí para os próximos momentos para os próximos dias enfim vamos lá é overall 83 overall 84 overall 85 e ouro raro quando que você vai comprar presta atenção porque eu vou falar mais uma vez é uma das coisas que eu mais falo em quando a gente grava vídeos em grandes eventos presta atenção teremos uma oferta de packs dentro do da loja absurda você não tem noção do tamanho da oferta de packs que teremos na loja muito muito grande beleza ok levando isso em consideração teremos muitas cartas no mercado ouro não raro 83 84 85 com isso teremos uma queda no mercado por isso que a EA mandou esse DME de muito barato ok se você prestar atenção na semana passada aquela cartinha do card se não me engano para mim não falar bobeira tá deixa e em aspired acho que o card já aspirou ou não ainda está atualizando mano o futebol está muito lento alemão que porra é essa a gente clica no novo ali não é clica no novo ali Deus vou clicar aqui no live então vamos ver se está ali tá não tem o do iCard aqui mas vamos falar do Tripper então olha só o Tripper que é uma carta inferior a carta do iCard está custando 267 mil para ser feito o do iCard ela está mais ou menos naquilo que eu falei já está em torno de cento centros mil do iCard qual que é o detalhe aqui como teremos uma oferta de cartas muito grande no mercado a EA mandou esse DME para esse DME sugar essas cartas do mercado muitas pessoas irão fazer esse DME do Inditi e vale a pena se ele encaixar no seu time eu acredito que vale sim a pena você fazer esse DME porém galera não importa não interessa o que a EA faça das 15 horas da tarde até por volta das 18 horas o mercado vai abaixo o mercado vai crachar por que? porque são milhões de pessoas abrindo packs em busca dos tots da Premier League e o detalhe só vieram os tots da Premier League então se o pessoal vai ficar ainda mais hypado porque cara se tirar um tots é tots da Premier League não tem como tirar um outro tots entende? nesse momento não tem como então com essa enxurrada de galera abrindo packs o mercado vai crachar então 83 você vai pegar muito barato 84 85 e até 86 irmão você precisa ficar atento quanto a essas oportunidades tá bom? não dá mole infelizmente se você não conseguir pegar agora a tendência é que depois disso o mercado suba então vamos levar em consideração se você tem acompanhado o nosso canal na semana passada o pessoal pegou iago aspas por 6 mil coins vendeu depois por 10 mil pegou iago aspas por 3 mil coins vendeu depois por 10 mil pegou coque coque saúl fabinho por 6 mil coins vendeu acima de 10 pegou luiz alberto é joão moltinho quem mais 84 vamos dar uma olhada aqui no 84 pra ver se eu lembro de mais algum o kai havertz e o ozil tem outras cartas também muito muito barato o pessoal pagou ali 2 mil ou menos que 2 mil coins e conseguiu lucrar muito tá esse é o momento de você parar sentar analisar o mercado mano e dá lance dá lance dá lance sapeca sapeca fica a tarde toda dando lance porque você vai ganhar muitos muitas muitas cartas por preços muito muito baratos eu não vou enfatizar mais outra tipo assim ah qual carta que eu vou comprar coisa tipo não vou enfatizar isso porque qualquer carta praticamente que você escolher você vai conseguir pegar muito barato então ter prioridade pra cartas de boas nacionalidades nacionalidades populares ligas populares e overais um pouco maiores tá bom cartas de overall 83 eu tenho certeza que muitas delas irão passar abaixo de mil coins então pra você que tem poucas coins é a chance de você dobrar ou até mesmo triplicar o seu investimento se você tiver mais coins vai lá em cartas de overall um pouquinho mais alto então 85 86 a tendência é que esses dme's da Premier League comece a pedir mais cartas de overall 86 a estratégia da EA de mandar ontem dme de icon garantia da comunidade não deu certo pra poder raipar o mercado o mercado não subiu eu acho que a EA ela calculou mal o preço dos dme's e a galera tá ficando esperta a galera não quer fazer qualquer dme eu acho que de tanto a gente gravar vídeos não só eu mas toda a comunidade cara falando a verdade mostrando que se você demola e você sair fazendo todos os dme's você vai só se dar mal você só vai perder suas coins então a galera está valorizando muito as coins nesse momento beleza bom pessoal é isso tá eu vou tentar investir 2 milhões e meio agora na parte da tarde tenho muito trabalho pra fazer e acredito que vai dar muito muito bom beleza vou ficando por aqui até o nosso próximo conteúdo um forte abraço tchau fui tchau tchau